Você está ouvindo o Vivendo Nazaré, que é uma iniciativa para a preparação dos peregrinos para o Marges Brasil 2013. Oitava semana de preparação para o Marges Brasil 2013, conhecendo o sonho de Deus. Desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer, e esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Victor Hugo, poeta francês Disponha-se a rezar. Não importa onde você está. Se você está em movimento, mantenha atenção à sua volta, mas faça seu silêncio interior. Se você está sozinho, faça silêncio exterior e interior, e procure uma posição confortável para rezar. Tome consciência de que você está na presença de Deus. Iniciamos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Wait for the Lord, whose name is here. Wait for the Lord, he must be part. Wait for the Lord, whose name is here. Ver a mim mesma, como estou diante de Deus nosso Senhor e de todos os seus santos para desejar e conhecer o que é mais grato à sua divina bondade. Em meio a tanta desolação no mundo, fica difícil ao nosso coração permanecer firme no propósito do Pai, mas Ele tem um plano a cada um de nós e cabe a nós aprender a confiar nesse plano de amor. A música que você está ouvindo diz, confie em Deus, seu dia vem. Confie em Deus de coração. Peça a graça de conhecer e desejar o que o Senhor quer para a sua vida. Escute esta passagem do livro de Isaías. Alegrem-se o deserto e a terra seca. O campo floresça de alegria. Como Narciso, cubra-se de flores transbordando de contentamento e alegria, pois lhe será dado o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do Saron. Todos verão a glória de Javé, a beleza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos cambaleantes. Digam aos corações desanimados. Sejam fortes, não tenham medo. Vejam o Deus de vocês. Ele vem para vingar. Ele traz um prêmio divino. Ele vem para salvar vocês. Então, os olhos dos cegos vão se abrir e se abrirão também os ouvidos dos surdos. Os aleijados saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará, porque jorrarão águas no deserto e rios na terra seca. A terra seca se mudará em vargens, e o chão seco se encherá de fontes. E onde viviam os lobos, a erva se transformará em taboa e junco. Haverá aí uma estrada, um caminho, que chamarão de caminho santo. Impuro nenhum passará por ele, e os bobos não vão errar o caminho. Aí não haverá leão, nenhum animal selvagem poderá alcançar esse caminho. Por ele só andarão os que foram redimidos, e os que foram resgatados por Javé. Cantando, irão voltar e chegar até Sião. Carregarão uma alegria sem fim, e serão acompanhados de prazer e alegria. A tristeza e o pranto fugirão. A tristeza e o pranto fugirão. O Senhor nos inquieta quando penetra em nossa vida. Ultrapassa o imediato, alarga nossos horizontes. Mas é discreto. Ama, conhece, confia e espera. E como reagimos? Conhecendo o sonho de Deus. Uma aventura e um desafio para o medo. Um incentivo para o desejo. Deixar-se afetar pelo Senhor. E permitir que Ele interpele. E conhecer que justamente aí, Deus tem a iniciativa. Escute pela segunda vez a passagem bíblica. Questione-se. Estou onde Deus quer? Faço a sua vontade? Confio nele plenamente? Alegrem-se o deserto e a terra seca. O campo floresça de alegria. Como Narciso, cubra-se de flores transbordando de contentamento e alegria. Pois lhe será dado o esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do Saron. Todos verão a glória de Javé, a beleza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos cambaleantes. Digam aos corações desanimados. Sejam fortes. Não tenham medo. Vejam o Deus de vocês. Ele vem para vingar. Ele traz um prêmio divino. Ele vem para salvar vocês. Então, os olhos dos cegos vão se abrir, e se abrirão também os ouvidos dos surtos. Os aleijados saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará, porque jorrarão águas no deserto, e rios na terra seca. A terra seca se mudará em vargens, e o chão seco se encherá de fontes. E onde viviam os lobos, a erva se transformará em taboa e junco. Haverá aí uma estrada, um caminho, que chamarão de caminho santo. Impuro nenhum passará por ele, e os bobos não vão errar o caminho. Aí não haverá leão, nenhum animal selvagem poderá alcançar esse caminho. Por ele, só andarão os que foram redimidos, e os que foram resgatados por Javé. Cantando, irão voltar e chegar até Sião. Carregarão uma alegria sem fim, e serão acompanhados de prazer e alegria. A tristeza e o pranto fugirão. A tristeza e o pranto fugirão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E pelos séculos dos séculos. Amém. E pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.